Pela própria natureza Tão pureza, tão fogosa Um botão que virou rosa Pra ser o meu bem me quer Beija, me beija, me beija 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 Não é a melhor, mas lava a roupa Seca a louça e me dá banho Enche a água, me enxuga, mas se vem de caro Pois não é prestar de ganho Me come se a ver a vida desora Beija, me beija, me beija 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 Pela própria natureza Ela é minha mulher Tão pureza, tão fogosa Um botão que virou rosa Pra ser o meu bem me quer Beija, me beija, me beija Beija, me beija Beija, me beija Beija, me beija Beija, me beija, me beija Não é a melhor, mas lava a roupa Seca a louça e me dá banho Enche a água, me enxuga, mas se vem de caro Pois não é prestar de ganho Me come se a cabeça desora Beija, me beija, me beija 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 Beija, me beija, me beija